Um dos maiores campeões do boxe brasileiro é de lá, né? Muitos caras viram meia do UFC, veio de lá na lenda, no Otauro, no Touro, Baiana, né? Popó, concordo. E, enfim, você vê que tem muçulmano com judeu, porra, árabe com não sei, cara, é uma mistura de culturas, de, cara, e vascaíno com flamenlista, enfim, meu irmão, tem de tudo, né? Todo mundo no meu tatame ali. Porra, nego amarradão, ali não tem conversa, ali não tem distinção de classe social, né? Ou se tiver, meu irmão, vai, alguma coisa vai acontecer pra aquilo ali encerrar rápido, né? Verdade. Ainda mais quando tem um líder ali que consegue administrar isso tudo muito bem, né? Exatamente. Isso é bom. Uma das maiores partes do jiu-jitsu é essa, velho. É, né? Na minha opinião, assim, juntar mesmo todas as tribos ali dentro. Sim. E todo mundo... Até que, às vezes, o lance tem as agastações ali, as brincadeiras ali, mas fica ali mesmo e... E se esquentar um pouco, a gente resolve no... Sempre tem essa zoeira, né, cara? Agora, isso é engraçado porque isso... Aqui no Rio tem muito Vasco Flamengo, né? É, né? Por lá na academia, por ainda mais o Júlio, né? Eu sou aluno do Júlio, então o Júlio é flamenguista, ave maria. Zoa geral. Ele chega de resto e guarda do Flamengo. Então, lá é... Mas isso, assim, falando até um pouco da nossa cultura também, né, cara? E você vem de um lugar também, acho que é muito especial. Como eu falei, eu tenho contato com a Bahia também, tenho amigos lá, tive negócios lá e... Pô, o baiano tem energia muito forte, né, cara? E tem esse lado da casca grossice, ao mesmo tempo da sensibilidade, né, do brincar, de te receber muito bem, né? É um povo que te recebe muito bem, enfim, tem uma energia muito forte na Bahia, em Salvador, né, cara? Muito, muito. É diferente? É diferente, é muito diferente. É só quem vai ali que tem esse contato, que conhece e... Só quem vai em Salvador mesmo pra entender esse tempero mesmo, esse lance que o baiano, que a gente tem, assim... Que é, além de ser um lugar super cultural, né? Sim. Querendo ou não, o Brasil foi pela Bahia, né? Exatamente. Então, a gente tem uma cultura muito forte e... E tanto é que a gente tem o maior carnaval do mundo por isso, né? Receptividade. Quando você vai no carnaval de Salvador, é 3 milhões de pessoas ali, né? Pô, a musicalidade... Não, bizarro. A espiritualidade, tudo isso, né, cara? Muito forte. Então, Salvador, Salvador é um lugar especial, é, que... Sim. Só indo, só quem vai que sabe, sacou? E sem falar, como você falou, a casca grossice. É, tem uns caras muito caixa grossa. A gente, as pessoas, quando eu conto, as pessoas não entendem, assim, tipo, o baiano, ainda mais o solteropolitano. Quando você é jovem lá, você é criado a ferro e fogo. Na escola, a gente tem essa cultura da briga, né? Da luta. Sim. E a visão que a gente tem é diferente dos demais. Por mais que tenha aqui no Rio, que tenha em São Paulo, que tenha em qualquer outro lugar. Mas é diferente lá. Sacou? Sim. Eu falei isso com uma amiga ontem, João, e disse, velho, se você foi de Salvador e você nunca brigou, você, homem, nunca brigou na sua vida, eu não sei se você realmente é de Salvador, tá ligado? Porque realmente é um lance do jovem de lá. Sacou? E a gente cresce nessa onda, do colégio, do... Sim. É interessante. Tanto é que a gente faz muito lutador bom, né? Os campeões olímpicos de boxe. Sim. Já há muitos anos é de lá. Um dos maiores campeões do boxe brasileiro é de lá, né? Muitos caras, meia do UFC veio de lá na lenda, no Otauro, no Toro, baiano, né? Popó. Ah, não. E eu conheci, cara, tem uns caras que nem são tão famosos, eu conheço os sambaianos, como eu falei, tem amigos lá, porra, a galera do surf. Irmão, tem uns caras que casca grossíssimo, irmão. E na Bahia não é um lugar assim de onda grande, mas os caras, pra você ver que é um lance mental mesmo, né, cara? Então, tem essa coisa da terra ali que é muito forte. Só quem é que vai lá e consegue conviver um pouco com as pessoas, assim, você consegue entender um pouco isso. Só que, às vezes, eu digo assim, por isso que eu tenho muito orgulho, velho, muito, pense em um baiano que tem muito orgulho de ser baiano, sou eu. Por isso que tô voltando, tô voltando por isso. Esse é um dos meus, esse vai ser um das minhas realizações pessoais de vida, voltar pra Bahia e fazer um trabalho lá maneiro e... Tô fazendo, tô voltando. Não, maneiro. Tô fazendo, tô voltando.